E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto que a galera tá muito curiosa. Muita gente tá em dúvida aí sobre a loira humilde da Minimoto. Aquela mina que eu conheci, indo se encontrar com ela de Minimoto, acho que vocês lembram dela. E tem uma galera, mano, que tá na dúvida sobre o que que rolou entre eu e ela, sabe? Se a gente continuou conversando, se ela brigou comigo, se a gente saiu de novo. E vai ser nesse vídeo aqui que eu vou contar toda a verdade, mano. Eu vou contar pra vocês aí o que que tá acontecendo, tim-tim por tim-tim. Vai valer a pena assistir o vídeo até o final, porque, mano, tem coisa aí que vocês nem imaginam que eu vou contar. E pode ficar tranquilo, mano, que eu não vou falar que ela sumiu porque ela tá brava comigo, não. Pode ficar tranquilo, eu vou explicar aqui o que que tá acontecendo. Mas antes, ó, me ajuda aí, deixando o likeão aqui nesse vídeo. E pra você que não tem esse boné aqui, meu site tá aqui no primeiro link da descrição. Tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então garante aí, ó, seu bonézinho do canal. Tem a blusa, tem a camiseta também, tá muito top, corre lá. Vou sair no rolê de CB1000, mano, pra gente pegar aí, trocar esse papo aí e falar pra vocês o que que tá rolando. CB1000zera tá aí, moleque? Vamos amassar esse motor, né? Vamos dar uma volta com ela. Hoje o dia tá aquele dia top, assim, pra andar de moto, tá ligado? Eu até pensei em dar um rolê de vetão, mano, de corvetão. Mas logo mais, agora vou de CB1000. E eu tenho certeza que vocês vão curtir o que que eu vou falar, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Vocês devem tá achando que ela tá brava comigo, né, mano? Ó, vou ser sincero. Um pouquinho eu acho que tá assim, né? Por quê, mano? O que que aconteceu com a mina aí da mini moto, tá ligado? O que que rolou? Pra quem acompanha aqui o canal, viu que esses tempos atrás eu fiz um vídeo com ela e, mano, ela fez eu parar de gravar, tá ligado? Porque rolou da gente pegar e ia acabar ficando, sabe? E depois desse dia, mano, eu saí com ela de novo. A gente ficou de novo, tá ligado? E eu gostei muito, né? Óbvio que eu gostei muito. Só que daí, mano, eu recebi a prima da Valeria em casa, né, mano? A Camila. E, mano, ela ficou brava, hein, mano? Ela ficou brava. Ela, tipo assim... Só que ela... Por um lado foi bom. Sabe por quê? Por que por um lado foi bom? Porque, mano, eu acho que como vocês gostou bastante dela, tal, da loirinha da mini moto lá, né? Ela tava meio que o nariz meio em pé, assim, sabe? E ela viu a Camila ali, mano? Viu que a Camila é bonita, pá? E tá ali perto ali de nós? Ela já veio na atenção de novo, mano. Então, eu acho que, mano, que deu bom. Deu até bom, né? É um jogo de ciúmes sem querer aí que rolou? Pode ser, né, mano? Eu sei que ela falou pra mim o seguinte. Gente, que essa semana ela não tá aqui em Londrina. Ela tá viajando, mano. Ela tá de parente. Parece que em Maringá, tá ligado? Maringá. Maringá, pra quem não sabe, é uma cidade vizinha aqui de Londrina. Cidade grande aqui perto aqui. Parece que ela tá pra lá, tá ligado? E ela falou da gente se ver na próxima semana. Eu falei que demorou. E vai acontecer. Só tem um porém, mano. Tem um porém. Eu tô querendo fazer um vídeo levando a Camila pra dar uma volta de Minimoto comigo. Porque eu tenho duas Minimotos, né, mano? E eu tô meio assim se a loira não vai pegar e vai acabar achando ruim, né, mano? Se ela não vai pegar e acabar achando ruim aí. Tem uma galera que tá achando que a loirinha da Minimoto é a Camila. Não é, tá, galera? Não é, mano. Não tem nada a ver uma coisa ali com a outra, hein? Vem diferente as duas. Apesar de ser parecida, né? As duas são loiras. Mas não é, né? Tem uma galera que tá na dúvida disso aí. Se a Camila é a loira da Minimoto. Não é. A Camila é prima da Valéria. E tá aí com nós aí, mano. Tá aí com nós. Ela parece que tá curtindo passar esses dias aqui em Londrina, né? Colou ali em casa. Altas Aventuras. Andou de XJ comigo. Da hora. Só que a loira da Minimoto ficou meio pistola, né, mano? Porque ela se sentiu, como se diz assim, veio... Se sentiu trocada, não sei. Se sentiu, né? Se sentiu mais longe, né? E, mano, pistolou comigo, velho. Mandou mensagem, né? Essa... Essa prima aí da sua amiga, que não sei o quê. Essa menina aí, ela quer andar de moto com você. Não sei o quê. Mas, tipo assim, ela falou numa boa, né, mano? Ela ficou com ciúme, velho. Ficou com ciúme. Deu pra ver que ficou, tá ligado? Deu pra ver que ficou. Agora vamos esperar ela voltar. Ela vai voltar daí semana que vem. E se a Camila estiver aqui, eu posso até pensar em bolar alguma coisa pra fazer as duas, sei lá, de repente, se encontrar, tá ligado? E ver se... Sei lá, se dá confusão, né, mano? O que será que... Que a loirinha vai falar pra Camila, né, mano? Será que ela vai falar, você tá querendo levar a minha mini-moto? Porque a loirinha tem um caso sério com a mini-moto. Ela ama a mini-moto de paixão, né? Moleque, uma retomada aqui no acelerador. Como que isso aqui, né? Eu tinha que pegar e chamar uma delas pra mandar aqui, mano. Na CB1000. Eu levei na XJ, tio. Na XJ o negócio é tranquilo, tá ligado? Perto daqui da CB1000. E a CB1000 pra quem tá na garupa, se acelerar, parece que vai voar, tá ligado? E voa mesmo, né? Se bobear, né? Voa mesmo. Foi aqui que a gente gravou um vídeo dela, o clipezinho. Clipezinho top de quando eu comprei a CB1000, mano. CB1000zona aqui. Tá sem placa ainda, tem que colocar a placa nela. Tá sem placa o negócio. E eu vou fazer um vídeo levando essas meninas pra andar aqui, mano. Que aqui eu tenho certeza que vai passar um cagacinho, mano. Vai passar um cagacinho. O negócio aqui anda muito, anda muito. Ah, é isso, né? Vamos acelerar aqui. Vendo aqui a paisagem, vendo o movimento. Vamos ver o movimento aqui, né, mano? Movimentinho da hora, caldinho de cana, tê-tê-tê. Só alegria, ó. Um sentado ali na grama, de boa, acostado na blusa. Esse aqui é o Jardim Botânico de Londrina. Pra quem não conhece, esse é o Jardim Botânico de Londrina. Jardim Botânico de Londrina, moleque. Aí. Se você já percebeu o Zona Solcano, tá engasopando aqui, ó. Vai na lenta, ó. Ninguém nem escuta. Tá só... Se fosse só o canetado, tá... Nossa Senhora. Vai dar uma dó, mano, deixar só o canetado. Eu, sinceramente, eu acho bonito até esse ronco dela original. Lógico que quanto mais barulhento, mais massa, né? Mas eu acho bonito o ronco dela original, mano. Ó. Tá nervoso, filho. Fala que não é bom. Mano, aqui, ó. O casalzinho ali. Aqui, se eu tivesse uma namorada, eu ia fazer a mesma coisa, viu? Ó, se tivesse uma namorada, eu ia fazer igual aquele casalzinho aí, ó. Ó, ó, que bonito, ó. Ó, que coisa linda de Deus, né? Mas eu não tenho namorada. Então eu ando de moto sozinho aqui, né? Ó, tá lá na frente, pra ver? Aí, ó. Bastante gente aqui, mano. Tem bastante gente aqui no negócio, hein? Ó. Pessoal tudo de máscara. Coronga. Tá tendo, né? Todo lugar, todo canto tem coronga. Vamos ver, ó. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Porque aqui não tem saída. É, molecates. Vamos voltar. A lesão de CB1000, mano. Passar ali no posto. Colocar uma gasolina nela. Que a gasolina da bichinha tá bem baixa. A câmera tá gravando esse tirolé. Tá gravando. Tem que abastecer o trem, mano. Gasolina que tá na reserva. E aí, fala pra você, motoca aqui, bebe um pouquinho, viu? Um pouquinho, bebe, mano. Mesmo o escape original e tal. Esse bagulho e bebe, mano. Pessoal, olha, andando de skate. Acelera o skate aí. Acelera o skate, moleque. Você é doido, né? Pessoa solcando? Nossa Senhora, mano. Tô quase, hein, mano? Tô quase. Na verdade, eu preciso de um outro escape, né, mano? Não dá pra usar esse escape aqui pra deixar solcando. O certo seria pegar e botar um outro escape, né? Mas o ronco tá da hora, hein? Original é massa, mano, o ronco. O ronco original é nervoso. Ó. Vai falar que não é. Você sente a força da moto mesmo, né? Que nem a XJ. A XJ, mano. O giro nem subiu, o negócio já tá esgoelando. Parece que vai até, tipo, estragar, tá ligado? Parece até que vai estragar o giro da XJ quando sobe muito, assim. Se tiver o escape original. Um bagulho meio sinistro, mano. Bem sinistrão. Tá bom? Ah, um salvezinho ali, mano. Mandou um salve. Um abraço. Tamo junto, cachoeira. E bom. Vamos pra casa, né, mano? Vamos pra casa. Vamos ver se a gasolina chega lá. A água vai chegar. Ai, ai, ai. Trem vem com tudo, mano. Trem, a bichinha é feroz a motoca, hein? Ó. Pega, 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 pega. E vocês, deixa pra mim nos comentários, galera. Uma opiniãozinha aí. Sobre aí que vocês acham que eu devo fazer a respeito da minha vida, né? Com essa menininha da Minimoto aí. Vocês acham que eu devo continuar indo atrás também? Devo, sei lá. O duro que, mano, às vezes vocês querem que eu namoro com muita gente. Aparecem umas meninas aí no canal, todo mundo, vocês falam, namora. Porque eu nunca tive uma namorada aqui no canal, né? Eu já namorei, galera. Já namorei, já namorei dois anos. Dois anos, hein? Dois anos carneirando, total. Só a love, mas um dia acabou. Um dia acabou. Depois só... Só doideira. Depois eu arrumei uns namorinhos. Dois meses, três meses. Ai, só foi dando ruim. Total. Só dando ruim, total. Mas, né? Tudo é aprendizado, né, moleque? Quem sabe a gente namora essa loira humilde da Minimoto aí, né, mano? Quem sabe? Quem sabe a gente não namora ela? Vai saber, né, mano? A gente não sabe o dia de amanhã. Chega amanhã, pode acontecer, né? A gente não sabe. Bom, deixa aí pra mim nos comentários. Lembrando aí, pra quem não tem o boné, a blusa do canal, meu site tá aqui, ó. Na descrição do vídeo. Corre lá. Garante sua camiseta, seu boné. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Bom, gente, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!